Olha, aqui do meu lado a Renatinha Ruiz, bem-vinda, Rê. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Tá linda de laranja, que é editora da revista Burda Style. E aqui está, Eila, onde você descobriu a Lídia? Olha, a Lídia a gente se conheceu, foi indicação lá de dentro da burla, né? Eu também tinha te indicado, viu? Obrigada. Gente, a Lídia Reis, vocês sabem disso, Rê? Ela costura, que é uma barbaridade. Nossa, ela tem um capricho, nossa, ela é muito detalhista. O marido dela, aí ele encontra com a gente e ele fala, Cláudia, tá vendo essa camisa? A Lídia quem fez? Nossa, ela tem um capricho, é lindo as coisas. Você faz suas roupas todas, do filho, do marido? Que lindinha. E conta, as duas agora que vão falar do que a Lídia vai trazer de bom hoje no programa. Então, a Lídia, ela vai fazer, foi uma dúvida do Facebook, que as pessoas perguntavam, como que faz pra aumentar um tamanho numa calça, como ajustar o molde? Então, a Lídia vai explicar isso melhor do que, ninguém melhor que ela pra explicar, né? Perfeito. Vamos lá. Nós escolhemos hoje, esse modelo aqui, ó, que tá no manequim. Aqui na revista, ele é o... Ele está numa malha, lurex, uma malha com brilho. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos lá, agora, pra tabela de medida. A burda, ela tem a facilidade de vir todos os tamanhos graduados, né? E um junto ao outro. Então, isso facilita pra que você tenha sempre o seu tamanho na revista. Então, eu vou encontrar o meu tamanho, eu fiz essa peça com o meu tamanho. A minha cintura, eu encontro a minha cintura. A minha cintura é aqui, ó, no 40, o 74. O meu quadril é o 102, no 42. Quando eu vou pra revista, eu tenho os dois tamanhos, isso ajuda muito. Você tem, por exemplo, são sempre cinco tamanhos. Cinco tamanhos, cada... Todos os modelos têm cinco tamanhos. Então, essa peça tem do 36 ao 44. Então, ela vai... Eu seria o 44, então eu teria que pegar o número 44 e marcar no molde, lembra? Aquela aula que eu expliquei. Só que, às vezes, a cintura pode ser 44 e 42? Pode. Pode ser um pouco menor ou um pouco maior, aí depende da pessoa. Aqui, quando você tem toda a graduação, olha, você vai encontrar a página do molde, você vai encontrar o número e você encontra o molde. Você vai ter toda a graduação. Aqui, a gente vai ter o 38, o 40, o 42, o 44, o 46. Cada modelo tem um modelo plus size, é uma grade, o modelo menor é outra grade. Tá? Então, aqui, o que eu fiz, ó? Eu destaquei a calça no tamanho do meu quadril. Sempre eu vou utilizar o ajuste que tem menos problema. Por exemplo, se eu tô fazendo uma blusa, eu vou usar o busto, o meu tamanho base. Porque a cintura é um ponto mais fácil de você ajustar. E o quadril, também. Eu vou usar a calça, eu vou usar o molde do quadril e eu vou fazer o ajuste para a cintura. Porque aí eu não vou mexer no gancho, eu não vou mexer no cavalo de trás, eu não vou alterar recortes. Perfeito. Certo? Então, nós destacamos aqui e eu vou destacar também a cintura do tamanho menor que eu desejo. Tá? Como que eu faço? Eu pego, coloco. Embaixo daqui, eu ponho uma folha de carbono. É um carbono de tecido, ele é um carbono maior. E eu uso o papel para o molde. Pode usar um craft ou um papel branco. Por que que eu faço isso? Porque o meu molde burda dura muito tempo. Eu reutilizo. Porque eu gostei da calça, eu gostei da prega. Então, eu fiz essa no branco, eu já estou pensando em fazer ela em preta também. Sim. Então, eu vou reutilizar o molde. Eu tenho moldes burdas guardados há muitos anos. Então, ele no papel dura muito tempo. Então, eu faço isso para ele durar mesmo, para reutilizar. Eu gostei dessa dica. Ela faz um pouco diferente do que eu ensinei, mas eu acho que eu vou começar a utilizar o que ela fala. Interessante. Porque aí, meus moldes vão durar mais, porque os meus já estão durando nada. Eu trouxe essa régua aqui, porque eu utilizo a régua de modelagem para acompanhar as curvas. Isso facilita. Eu acho a curva aqui, então, fica muito mais fácil de eu acompanhar. Aí, aqui eu tenho uma parte reta, eu já viro a régua e copio. Do que você ficar utilizando uma régua reta, ela não vai te dar a curva, não vai te dar o apoio. E aqui, eu copio o molde com a régua de modelagem, bem certinho. E vou refazer exatamente o que nós temos na folha de moldes. Aí, aqui a gente vai trazer uma prontinha. Ó, eu tenho a cópia da linha do 42, que é o quadril, e da linha do 40. Eu coloco a minha margem de costura na linha do 42 no quadril, e a margem de costura na cintura na linha do 40. Porque a cintura é 40. É, a minha cintura é menor. E o quadril 42. E aí, ó, eu traço. Pronto, já fiz o meu ajuste de cintura. Então, repete o que você fez, você deixou a margem de costura. Do 40, do 42, que é o quadril, eu deixo um centímetro de margem de costura. Tá? Eu tô colocando um centímetro, que é a margem de costura pra indústria que a gente mais usa. No sob medida, você pode usar até um centímetro e meio. Ok. Tá? E aí, eu vou do outro lado, na lateral, eu tenho a linha do quadril no 42. Coloco a margem de costura de um centímetro. A cintura, ó, a cintura, ela tem uma diferença maior. Eu tenho a margem aqui do 40. Então, eu vou pôr a margem de costura aqui no 40. A lateral, ela tem uma curvinha. Então, você... Se você quiser saber como que é a curva, ó, se você apoiar aqui, essa seria a curva original. Aí, agora, aqui, ela vai ser a minha curva reduzida. Opa, escapou. Certo? Eu fiz o ajuste. Aí, a minha calça vai ficar perfeita. A minha cintura é o 40 e o meu quadril é o 42. É o 42. Então, é uma pergunta que as pessoas sempre perguntavam. Como eu faço o ajuste? Você faz primeiro no molde, antes de você cortar o tecido? É, isso. Primeiro no molde. Porque o meu molde, quando ele ficar pronto, já fica ajustado, na hora de eu cortar uma outra peça, ele tá pronto. Então, todo esse trabalho que eu tenho de pensar, de rever as medidas, eu só faço uma vez. A minha próxima calça, eu só vou costurar. Não vou fazer mais modelagem. Não vou adicionar costura. Eu já deixo o meu molde pronto pra colocar em cima. daqueles cinco minutos, saio, não tenho calça. Aí, eu tenho um tecido, eu tenho um molde, faço e saio. Ela faz uma calça em contempo na sua casa. Isso é terrível. Faz, não faz? Você vem por aí. Tem que ter vários tecidos. Agora, a gente, a brasileira, ela tem um quadril maior e a gente tem essa curva nas costas, que os médicos chamam de lordose, né? Mais acentuada. Como que eu ajusto isso pro meu submedida, pras minhas clientes? Aqui, nessa... No gancho de trás, ó. O gancho original, ele tá aqui. É essa linha azul. Tá? Em regra básica, eu subo um centímetro e meio. Tá? E mais um centímetro da costura. Apoio lá. Aqui, ele vai permanecer um centímetro de costura na lateral. E eu venho e vou traçar esse acréscimo. Ok. Isso daqui é um ajustezinho. Sabe quando você tá... Veste uma calça e quando você abaixa, ela desce, falta pano? Hum... É esse pouquinho a mais que você põe, que acaba com esse problema. Perfeito. Porque a modelagem da burda, esse gancho aqui, ó, quem faz modelagem, vai ver que o gancho da burda, ele é um gancho mais prolongado. E esse gancho é o que te dá conforto de movimento. Excelente. Quer dizer, esse um e meio. E esse um e meio que falta aqui. Por quê? A base da modelagem é dentro de uma linha de corpo que a gente vai adaptar. Então, quem tem a menos, ah, eu tenho pouco quadril. Então, você vai fazer o ajuste ao contrário. Bingo! Essa é uma dúvida que muitas leituras pediram no nosso Facebook. E aí, acho que já atendeu alguma boa parte. Eu gostei porque eu tenho cintura mais fina do que o meu quadril. Então, já vou saber mais ou menos como ajustar. Mais ou menos, é. E a gente não precisa, na peça, ficar ajustando na peça. Faz, costura, ajusta, desmancha. É aqui que se faz. É aqui que você faz. E você faz com certeza. Eu tenho certeza que a minha cintura é 40. Então, aqui eu pus, cortei e a calça ficou perfeita. Ótimo. Temos ainda mais um tempo. Mais dicas? Ah, então tá. Então, eu trouxe aqui porque me perguntaram também como fazer esse bolso que ele fica embutido na costura, que é o que tá lá, né? Eu trouxe o passo a passo aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Vocês sempre copiem todos os pics que tem na revista, porque é o que vai fazer as coisas darem certinho. Ó, nesse pique, aqui você começa a costurar, entra, eu faço ela um pouquinho mais larga do que a costura lateral, eu faço com um ponto dois, um ponto três. E aí você vai fazer como se fosse um retângulo, né? lateral reto, costura, e acaba reto. Faz o pique no canto, ó. Deixa eu mostrar aqui pra aparecer a cor. Ó, faz o pique até pertinho da costura. Não precisa de retrocesso aqui, tá bom? Então, a gente faz o pique, aí nós vamos virar. Quando a gente vira, ó, ela já faz o cantinho. Ó. Tá vendo? Uhum. Aí nós colocamos o forro embaixo. E vamos prender. Eu gosto de rebater essa costura aqui bem na beiradinha. Se você não tem mão pra rebater bem na beiradinha, você rebate só no forro. Prendendo a costura. Aí ela vai ficar assim, ó. Ó. Bem rentinha. Vamos tirar esse papel aqui que a gente vê melhor. Ó, olha. Ó. A margem aqui vai ficar certinha pra você costurar. Quando você prender a lateral, ele vai ficar rente e vai desaparecer. Só vai ter a abertura do bolso. Uhum. Gostou? Per, você é ótima. Que massa. Nossa, os moldes. Saiu os moldes. Tudo voando aqui. Quer dizer, caiu no chão. Tapete voador. Renatinha, já venho aí com vocês. Acho que a gente vai ter o quê, Tatá? Um minutinho, dois? Vai pensando o que mais você pode passar por mim. Você sabe que você ficaria horas aqui falando aqui. Não dá, né? Tem que ter a ver com a Rê, o que pode ser de mais precioso. Ela tem mais dicas, sim. Oba! Olha, tem muita gente perguntando assim, como que eu faço pra assinar a burda? Pega o telefone, porque é pelo telefone, ou acessando um site. Mas deixa eu falar pra vocês, que já está nas bancas de todo o Brasil, a burda do mês de julho. Lembrando que esses moldes que a Lidia acabou de mostrar estão na revista, porque em cada edição você tem pelo menos 50 modelos em 5 tamanhos diferenciados. Inclusive, nós temos sempre o tamanho plus size. E na burda do mês de julho, você encontra também moda para gestante. Eu até estava folheando, porque eu adoro a burda. Acho que é uma revista que pensa em tudo. Olha, aqui eu pensei, olha, a moda plus size está tão bonita, gente. Pode levantar, né, Vini, pra ficar melhor? Que bom gosto, gente. Aqui é a plus size, tá? Está muito linda. E tem também a gestante, está bonito demais, Renatinha. Olha os moldes aqui, com tudo correto, explicando como você vai tirar as medidas. Você está gravidazinha? Tem moda pra você também. Eu me apaixonei por esse vestido aqui, ó. Esse aqui. Lindo demais. E a moda normal pro dia a dia também. Gente, pra assinar a burda, vamos lá. Quem entra lá na página do Face perguntando, você não está prestando atenção quando eu falo aqui, mulherada doidinha. Você vai ligar no zero, vou passar o preço já, já. Zero Operadora 11, São Paulo, 3512-9492. Assinatura de um ano, sete parcelas de R$ 18,65. R$ 18,65. Assinatura por até dois anos, é uma super comodidade. Doze parcelas de R$ 19,60. Torna a repetir o telefone pra você assinar, 3512-9492, é 011 São Paulo, ok? Ou você pode também assinar pelo site www.burdanatv.com.br. E todas aquelas vantagens que você vai encontrar quando você se torna uma assinante burda, porque você vai ter acesso a conteúdos que são exclusivos somente para os assinantes. Mais dicas? Mais uma. Vamos lá. É... Pra fazer uma barra invisível, sem ponto, sem costura. Eu trouxe pra vocês... Tem esse material que já vem cortado pra barra, mas ele é difícil de achar. Então, o que você pode fazer? Usar a entretela pra dupla face? Pode ser essa daqui, ou pode ser a outra também. Essa daqui, a gente compra inteira a folha, cortei a tirinha. Você vinca a barra, dobra, encaixa ela aqui dentro, ó. Passa com ferro e a barra tá pronta. Não precisa nem costurar. Barbaridade. Você tá falando barbaridade. Lídia, o que você não sabe fazer em costura? Então, eu aprendi outro segredo. Isso daqui eu vi, pra você fazer na malha, é fantástico. Na malha. Fazer a barra da malha. Aí, só que você tem que usar aquela entretela de malha. Porque quando a gente dobra a malha, ela estica, né? Sim. Com a entretela, não. Olha, é fantástico. Que ela possa voltar mais vezes, né, Rê? Quero que ela ensine a costura agora. Uma gracinha. Olha, é a Lídia Reis. Um beijo. Muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Renatinha Ruiz, muito obrigada, minha querida. Sempre tô aprendendo com as meninas, viu? Impressionante. Com as duas, porque a Rê também tá costurando super bem, né, Rê? Mais ou menos. Bem. É, bem. Super bem. Vamos tirar o super bem. Traz uma peça que você já fez. Vou trazer, pode deixar. Vocês acabaram de conferir mais um momento Burda na TV. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.